Os moradores do Conjunto Eduardo Gomes em São Cristóvão vivem acuados pelo meio da geral, hein? Os assaltos acontecem a qualquer hora do dia, os ladrões agem todo santo dia. Pega ali o calendário e marca, vai marcando, vai marcando. E aí, onde é que nós vamos parar? Tem mais, hein? Terrenos baldios, iluminação deficiente, claro que pioram a situação. Você vai conferir a partir de agora na reportagem, na tela. Os moradores do bairro Rosa Elze, aqui na Grande Aracaju e também em São Cristóvão, próximo à Universidade Federal de Sergipe, chamaram o Balanço Geral para reclamar, gente. Uma onda de assaltos aqui na Rua União. Aqui tem vários condomínios, mais de 3 mil famílias habitam nesse lugar. Está tendo muito assalto. Essa é uma das vítimas, ela prefere não se identificar, até por medo. Como é que foi a abordagem dos bandidos? Eu vinha da faculdade, mas minha irmã subindo, já com medo mesmo, por causa desse matagal que é aqui do lado, viemos pelo lado contrário. E quando chegamos na subida, depois da subida da ladeira, eles saíram do mato e ficamos paradas, né? Aí eles veem o nosso encontro, pediam o celular. Aí, né, ele pede o celular, mas ele não pede que a gente tire da bolsa, ele já pede puxando a bolsa, arrancando a bolsa do nosso braço. Aí eu entreguei, eles estavam munidos com arma branca, um facão. Eu entreguei a bolsa, eles entraram novamente no matagal e vim subindo. Nesse mesmo momento vinha um casal na minha frente, mas muito bem mais na minha frente, e o pai, mais a filha, que já vai buscar ela lá já por causa disso mesmo. Aí é uma outra reclamação, muita gente tem que ficar esperando o pessoal lá embaixo, porque também os ônibus, depois de 8 horas, não passa ônibus aqui. Não, não. Aqui o negócio está cada dia pior, a verdade é essa. Porque a situação aqui, nesses últimos 15 dias foram mais de 7 assaltos. A gente trabalha, quando chega no horário para vir para casa, que é o horário de descanso, a gente se depara com esses imaginais que o poder público não chega aqui. Aqui nós não parecemos que moramos na Grande Aracaju. Aqui o poder público não chega. Você pode observar pela iluminação, pelo ônibus, pelo transporte, nada que chega para nós. Realmente. Como vocês podem ver, a iluminação é só de um lado, mesmo assim uma distância muito longa entre um poste e outro. O senhor é também síndico de um dos condomínios aqui? Síndico do condomínio vizinho aqui ao terreno, que é um dos abrigos desses meliantes. Fora isso, sobem de moto, assaltam toda hora. Estamos sofrendo assaltos aqui quase que diários. É muito difícil ver uma ronda da polícia militar aqui em nossa rua. Fora esse terreno aqui também, que serve de rota de fuga, que pertence a uma construtura. A iluminação é muito precária. Já enviamos vários ofícios para a Prefeitura de São Cristóvão, cobrando a melhor iluminação, pedindo que cuidasse dos terrenos, que podassem as árvores, limpassem. Mas, como o Miller falou, o poder público aqui ainda existe. Parece que estão os ao léu jogadores. Desde março, é isso? Desde março, essa situação é desde quando o condomínio foi inaugurado. Nosso condomínio foi inaugurado no final de 2014, desde o final de 2014 que sofremos com essa situação. Parece que é um local abandonado, a esmo. E muita gente mora aqui, muitos estudantes também. Muita gente, muitos estudantes, por serem próximos da universidade, muitos estudantes preferem vir morar aqui para ter essa comodidade, que, pelo contrário, não tem ônibus, não sobe, só sobe até oito horas, fim de semana não tem ônibus. E a situação é uma calamidade, essa situação de calamidade que estamos vivendo no nosso condomínio. Está aí o pedido da comunidade aqui no Conjunto Rosa Elze. Mais uma bronca pesada para o Balanço Geral. Pode soltar os cachorros que a bronca é pesada mesmo. Olha, escuridão aí. Vocês estão vendo que os moradores realmente estão ao léu. Olha isso, não é defeito no seu televisor, não, hein? Aí é o breu que os moradores do Conjunto Eduardo Gomes estão vivendo, hein? Assim fica facinho para os bandidos, fica, ó, besteirinha, fica tranquilo. Por quê? Se no claro eles já estão agindo, imagine assim, hein? Sem iluminação pública.